Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Como já devem ter visto pelo título, eu vou vos mostrar como eu preparo a minha pele em termos de base, corretora, etc. Antes de mais, quero-vos dizer o batom que estou a usar. Eu acho que vou começar a fazer isto. Eu vejo bastantes youtubers a fazerem isto. E como às vezes algumas de vocês me perguntam o que batom é que eu estou a usar, então eu vou aproveitar e vou começar a fazer isto. Então o batom que eu estou a usar hoje é este da Boulevard de Boutet. Não sei se é assim que se pronuncia, mas pronto. Ele é assim um vermelhão mesmo, lindíssimo. E ele não tem número, não tem número nenhum mesmo. Tem aqui umas referenciazinhas. Ele veio da Alemanha, não sei se já tinha dito. Tem assim essas referências, mas eu penso que isso não seja número. Embaixo não tem mesmo nada. E em cima também não, portanto, é este aqui vermelhinho. Então, se quiserem saber como é que eu preparei a minha pele, é só continuarem. Então eu começo por apanhar o meu cabelo com um invisibúvel para o cabelo não estar a atrapalhar. Eu começo então por aplicar o meu creme hidratante. Este aqui é da Essence, My Skin. Eu trouxe da Alemanha. E eu faço isto depois de lavar o meu rosto e de aplicar a minha água de rosas e deixar secá-la ao natural. Faço movimentos circulares. Espalho muito bem. E agora é hora de hidratar os lábios. Eu coloco este bálsamo hidratante de oriflame, que eu já vos mostrei no vídeo, para enquanto eu estiver a maquilhar, os lábios estarem hidratados. E agora vamos então ao corretor. Eu utilizo este corretor, este quarteto de corretores da Rival de Lube, que eu trouxe na Alemanha. E utilizo esta cor castanha. E utilizo este pincel de oriflame. Eu aplico o corretor com ele, mas depois espalho com os dedos. Faço o triângulozinho, topo as olheiras, faço um bocadinho também para a pálpebra e depois cubro algumas imperfeições e borbulhinhas. Eu uso o dedo principalmente porque o dedo é uma parte mais quente e vai aquecer o produto e vai ajudar a espalhar muito melhor. E agora é a hora da base. Eu estou a usar esta da Giordani Gold da Oriflame. E vou usar a minha Beauty Blender para a espalhar. Eu gosto de colocar nas costas da mão para depois ir tirando à medida que vou precisando. E então com a Beauty Blender eu começo por pôr a base em vários pontos, como a testa, as bochechas, o queixo. E depois vou espalhando, assim, umas batidinhas também. Vou espalhando à medida que vou aplicando. E agora esta linha feia que vem aqui com uma diferença. Tenham atenção a isso para não se notar. Lá está a tal diferença entre o pescoço e o rosto. Portanto, espalhem muito bem para o pescoço e para o peito também, caso tenham algum decote. E agora vou usar esta pontinha mais aguçadinha da Beauty Blender. para me ajudar a aplicar a base nas olheiras e também ao redor do nariz. E agora uso o resto da base que me sobrou para construir melhor a base. Para pôr uma cobertura maior ou assim, ou para algumas partes que me tenham escapado. E agora vou passar ao pó. Este é da Sabrina Cosmetics e é o número 1. E vou aplicar o pó com este pincel que me saiu na revista Máxima já há imenso tempo. Então eu pego no produto e espalho pelo rosto todo, testa, bochechas, nariz, zona T, bastante importante, que é a parte mais oleosa do rosto. O pó serve essencialmente para nós não termos a pele tão brilhosa, digamos assim, por causa da base e oleosidade. E agora vou passar então ao contorno. Vou usar este aqui da Biocura, com este pincel que eu comprei nos chineses. E este da Biocura é o número 02 Summer Bronze. E então ele apresenta-se assim. E eu então retiro o produto e faço assim uma espécie de boquinha de peixe. E tento aplicar naquela linha que o nosso rosto cria naturalmente. Mas, tenham atenção, espalha muito bem para não ficar uma linha muito marcada. E como vocês podem ver, fica logo uma diferença brutal. Parece logo que temos o rosto muito mais afinado. E é isso mesmo que o bronzer ou que o contorno serve. É para afinar o nosso rosto. Portanto, aplicamos assim naquela linhazinha, no nariz, no testa, no pescoço, por aí. Então, em termos de blush, eu raramente uso blush, por isso não vou utilizar. E então agora vou tratar das minhas sobrancelhas. Eu começo por tirar o pó que possa ter ficado em excesso nas sobrancelhas. Com esta escovinha limpa de máscara. E depois, com um lápis da Essence para sobrancelhas, eu começo por preencher as falhas que a minha sobrancelha possa ter. E depois, com esta escovinha que já vem com o lápis, eu escovo novamente as minhas sobrancelhas, para elas ficarem mais penteadinhas e também para tirar o excesso de lápis que possa ter ficado. E depois, é claro, faço mesmo na outra sobrancelha. E portanto, é este o resultado final do rosto. É assim que fica. Espero que vocês tenham gostado de ver como é que eu fiz a minha pele, como é que eu preparei a minha pele. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Se eu fiz alguma coisa de errado, peço-vos desculpa de estar a levar a fazer alguma coisa de mal. Mas esta é a maneira que eu uso ultimamente e é a maneira que eu me dou bem. Como eu disse no vídeo, eu nem sempre uso blush. Danto usava bastante blush, mas ultimamente não tenho usado. Só uso mesmo o contornozinho. Por isso, pronto, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem. Um enorme beijinho e até à próxima. Tchau!